Olá, eu sou a Priscila Brescinde, pesquisadora de sucesso e de desenvolvimento pessoal. Para quem acompanha os meus vídeos, sabe que eu trago toda semana um vídeo novo para que você se desenvolva juntamente comigo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem preocupado as pessoas muito. Como acordar cedo no horário de verão? Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Então eu vou lhe dar 5 dicas para que você possa acordar cedo, de uma maneira a ser mais produtivo, a realmente aproveitar o dia e não acordar cedo para ficar só mais tempo sem fazer nada. Se você acompanhou o meu vídeo sobre os rituais da manhã, sabe que eu acordo 15 para 6 todos os dias, incluindo domingo e feriado. Então eu vou lhe passar essas dicas e de como eu consegui mudar minha rotina de acordar tarde para acordar cedo e de uma maneira produtiva. A primeira coisa que você deve fazer é comprometer-se. Não adianta nada eu passar aqui várias dicas para que você acorde cedo se você não estiver totalmente comprometido. Você irá desistir ao primeiro toque do seu celular ou do despertador. Então comprometa-se de uma maneira profunda dentro de você, de que você acordará cedo porque você quer ser mais produtivo e fazer mais coisas. A segunda coisa que você deve fazer é aproveitar o seu tempo de uma maneira que você entenda que você tem que dormir mais ou menos 8 horas. Há controvérsias de quanto uma pessoa precisa dormir adequadamente. Tem algumas pessoas que precisam um pouco mais de 8 horas. Faça análise de quanto você precisa de dormir e faça o cálculo para que você consiga dormir pelo menos 8 horas. Então as chances de você acordar descansado será muito maior. A dica número 3 é deixar o despertador longe da cama. Se você deixa o despertador longe da cama e desativa o soneca, você sabe que terá que levantar para desligá-lo e que se não fizer isso vai perder a hora mesmo e aí o seu chefe vai te dar aquela bronca. A dica número 4 é fazer pequenos exercícios de alongamento. Se você levanta e começa a se esticar, o cérebro entende que você está movimentando-se. Então as chances de ele realmente despertar serão muito maiores. E a dica número 5, abra a janela e deixe a luz entrar. É muito mais fácil você despertar com a luz. O cérebro tende a entender que é de dia se ele ver luz. E se você tem que acordar ainda e ainda está de noite, como agora por causa do horário de verão, você pode acender o celular. Mas não olhe as notificações de WhatsApp e Facebook. Olhe apenas a luz, veja ali sua foto, deixe só a luz entrar pelos seus olhos e assim você se despertará. E por último, é programe-se no dia anterior. Se você já tem exatamente o que você vai fazer durante o dia, você sabe quando terminar uma tarefa, para qual tarefa você irá, será muito mais fácil você se despertar e fazer o que tem que fazer. Se você tiver que parar, ficar pensando, as chances de você ficar somolento novamente é muito maior. Então, se você gostou dessas dicas, compartilhe com seus amigos, faça um comentário abaixo, dê o seu curtir. Leia também o restante dessa notícia no meu blog, que eu vou deixar na descrição abaixo. E se você ainda não fez, assine meu canal, ativando o sininho para que você seja notificado sobre os próximos vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!